A África Deixa ela ver Deixa ela ver Dá pra ela, coloca a frente Só pega a lençoleta, dá em cima Eu vou te mostrar todo o material que eu fiz na África Deixa ela ver com o pé, sai com a lençoleta Mas não sou necessário A África Obrigada.